Olá, bem-vindos de volta ao canal Má Perfumes e Parfumes. O meu nome é Marília Eleonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e neste canal nós falamos sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira muito bem. E hoje eu estou trazendo uma seleção de cinco perfumes que são atalcados e limpos. Aquele cheiro de depois do banho, aquele cheiro de talquinho, aquele cheiro gostoso que a gente gosta de usar para estender essa sensação de estou limpa, acabei de sair do banho. Geralmente esses perfumes são bem legais de serem usados em dias chuvosos, se você nunca pensou nisso, em dias chuvosos que a gente fica se sentindo melequenta, esses perfumes são perfeitos para esses dias, definitivamente dias de calor, de muito calor, onde de novo a gente está se sentindo muito suada. Ou se não, qualquer dia. É bom para dormir, é, gente, cheirinho de talco limpeza. Então, vamos lá começar. O primeiro que eu tenho aqui foi um que foi uma surpresa no mundo dos atalcados, porque não era assim que eu imaginava. Eu comprei ele no Blind, se eu não me engano, mas eu sabia que eu ia gostar e eu fiquei guardando ele para o meu verão e daí continuando, eu falei, nossa, eu podia ter usado ele muito antes. Estamos falando do Drop de Say, de Issey Miyake. Esse perfume aqui, ó. Este perfuminho lindo. Essa bolinha. E aqui, ó, parece que tem um profundo, mas não tem. É aqui atrás, tá vendo? Ele tem uma bunda para dentro. Esse perfume aqui tem notas de leite de... Vou começar pelos acordes, porque não tem nada a ver. Floral, amêndoa e almiscarado são os tops. Eu só sinto talco nesse perfume. A gente tem leite de amêndoas, rosa damascena, lilás, notas solares, jasmin, anis estrelado, sinto bastante. Flor de laranjeira, não sinto tanto. Almiscar baunilha, ambroxam, muito, muito, muito e cedro atalas. Gente, um floral ultra atal... Mas quando eu digo ultra atalcado, pensa num creme hidratante atalcado, tá? Porque ele tem uma cremosidadezinha nele. Não é só atalcado, atalcado, atalcado. Ele tem uma cremosidadezinha nele. Ele tem uma coisa meio hidratante. Mas até que lembra um pouquinho... Sabe o hidratante Nivea? Que é aquele hidratante que tem um quê de talco? É o cheiro que ele me lembra. Então é óbvio que ele tem um floral. Você vai sentir... Talvez esse leite de amêndoas seja essa cremosidade. Mas você vai sentir muito ele talcado. Gente, que delícia! Quando você pensa em leite de amêndoas, pensa no... Como é que chama aquele nosso creme? É... Leite de aveia. O creme do leite de aveia. Pensa naquele... É um cheiro bem similar até. Agora sim, falando alto. É um cheiro até que lembra bastante. Só que um pouquinho mais floral. E eu acho que o leite de aveia tem um cheiro muito artificial. Esse daqui não tem tanto. Apesar de óbvio as notas serem artificiais. Ai, que delícia! Que delícia! Parece que você passou um pouco de nívea misturado com um pouquinho do leite de aveia. Do creme, né? É leite de aveia, acho que é, né? Ai, ficou bem fresquinha. Bem limpinha. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Olha o perfume torto. Eu fiquei apaixonada por esse perfume. Quando eu comecei a usar. Só que o atalcado com a cremosidade dele, nessa pegada creme hidratante, já é um pouco demais pro meu calor de 40 graus. Gente, quando eu falo 40 graus, é literalmente, literalmente. A gente teve mais de 25 dias consecutivos, no mínimo, nos 40 graus. Então, tipo, usar um atalcadinho não é bem a vibe que eu tô indo nesse momento. Mas amei, amei demais esse perfume. E, definitivamente, é aquele que vai deixar você se sentindo limpinha. Drop de Essay, da Essay Mia. O próximo que eu tenho aqui é um que eu estava viciadésima no ano passado, no verão do ano passado. E continuo super admirando esse perfume. Amo demais esse perfume. Estamos falando. E é engraçado que outro dia, outro dia não, uns meses atrás eu falei desse perfume aqui no canal. E daí vocês falaram, ai meu Deus, que saudade. Porque não é um perfume novo. Não é um lançamento. Se você coleciona, por favor, use os seus perfumes, gente. Em vez de ficar toda hora comprando novidades. E estou falando do Burberry Body. Na versão EDP. Este perfume aqui, ó. Burberry Body. Burberry, tá? Da Burberry. Na versão EDP. Este perfume é delicioso. Mas este daqui você tem que amar talcado. Não tem por onde fugir. O Drop de Essay, se você gostar de uma coisa mais creme, hidratante, até que vai. Mas este daqui você tem que gostar de talco, tá? Aquele talco de limpeza de bumbum de neném. Você tem que gostar disso. Notas. Pc Guabicinto Fresia. Muita fresia daquela fresia ou talcada. Rosa, sândalo, íris. Muita íris daquela íris ou talcada. Almiscar, você sente sim. Kashmir Han, você com certeza sente, gente. E é por isso que eu estava tão viciada para dormir com ele. Porque ele me traz uma sensação de conforto, esse perfume. A gente também tem baunilha e a gente também tem âmbar. Não sinto muito a baunilha dele. Não sinto muito também o âmbar. O que eu sinto dele é um floral extremamente atalcado. Delicioso. Porém, ele não vem naquele atalcado, por exemplo, de heliotrópio, sabe? Que é um... eu não sei. Aquele heliotrópio tem alguma coisa que é um atalcado que leva para o enjoativo. Esse daqui, não. Ele é um atalcado que fica nesse floral gostoso. E que dá esse conforto desse Kashmir. Esse perfume é uma delícia. E tem uma fixação bem legal até. Eu usei ele muito, muitas noites para dormir. Mas eu conseguia sentir ele no meu pijama quando eu acordava. Conseguia sentir ele no meu lençol. Eu não conseguia sentir ele na pele, tá? Mas, em condições normais, em condições normais que eu digo durante o dia. Esse perfume vai umas 6 horas, pelo menos, com você. E são 6 horas de refrescância. De você se sentindo limpinha, talcadinha, asseada. Sabe? Ótimo para trabalhar. Aquele perfume que... que não desagrada ninguém, sabe? Porque você está se cheirando limpa, tá bom? Então, esse foi o Burberry Body na versão EDP. Ó, The Parfum. O próximo que a gente vai trazer aqui, que eu vou trazer aqui, é um que eu terminei. Então, ele está vazio. Mas, quando eu estava terminando ele, porque quando ele já estava bem no finalzinho, eu falei, ah, agora eu vou usar ele todo dia também, toda hora. Eu falei, gente, esse perfume é muito talcadinho, muito gostoso. Estamos falando de Chloé, Love Story, na versão O Sensuelle, acho que chama. O Sensuelle. Não, O Sensuelle, exatamente. Água Sensual. Tá? Esse daqui, bonitinho. Dessa... desse lacinho goiaba aqui, tá? As notas que a gente tem aqui, Flor de Laranjeira, sentia muito sim. E uso limão, pera, heliotrópio. Acabei de falar do heliotrópio. Flor de Maracujá, sentia muito, gente, muito essa Flor de Maracujá. Junto com um pouquinho do Maracujá, esse frutado. Almiscar Sandalo, âmbar e cedro. Eu acho que bem sim o cedro, porque eu usei ele bastante no meu... Isso mesmo. Ai, que delícia. Um cedro bem... pra refrescar ele, sabe? E eu usei ele muito no meu verão, então eu definitivamente senti o cedro dele. O heliotrópio que eu acabei de jogar debaixo do ônibus e agora eu vou voltar com o heliotrópio aqui na minha vida. Não é aquele que enjoa. É aquele que deixa só atalcado. Eu não conseguia sentir muito mais do que isso. Eu sentia um floral atalcado com esse... com esse... como chama cedro nele. Porque você sente uma madeira fresca, sabe? Se falassem pra mim que tinha vetiver aqui, eu também ia acreditar, entender. Porque ele tem um frescor esse perfume. Apesar do atalcado dele. Então ele fica muito versátil, muito fácil. A única coisa é que a performance dele... Era muito ruim, gente. Era assim uma coisa de duas horas no máximo do máximo do máximo. Eu não conseguia sentir muito esse perfume por muito tempo. É por isso que eu também falei... Ah, quer saber? Já não tem muito. Já acaba com ele. Já tira ele da frente. Mas eu amei esse perfume. Ele é um mix de atalcado, floral, dulçor. Também sentia bastante o dulçor dele. E essa refrescância... Mas é uma refrescância madeirada. Super feminino, tá? Apesar de eu estar falando aqui que tem refrescância madeirada. Super feminino. E eu amei esse perfume, no final das contas, gente. Eu não compraria de novo por conta da performance. Mas se você quer um atalcadinho, um gostosinho... E talvez a performance seja diferente na sua pele... O Chloé Love Story. O Sensuelle é um delicioso. Delicioso. Se você gostar de florais atalcados, prova esse. O próximo que eu tenho aqui é um perfume descontinuado. Que talvez seja um pouco mais difícil de achar. Mas eu não acredito muito nesses criadores de conteúdo que ficam... Ai, gente. É porque eu não trago os mais velhos. Porque senão vocês não conseguem comprar. Ah, não, não, não. Senão vocês não conseguem achar. Gente, quando a gente ama o perfume... Quando a gente quer conhecer o perfume, a gente vai atrás. Então, eu vou começar a trazer todos os perfumes que... É descontinuado, que não é descontinuado. Que é difícil achar, que não é difícil achar. Porque senão a gente sempre fica no novo. E acaba não usando o que a gente já tem na nossa coleção. Estou falando do Liquid Diamonds, do Victor & Roth. Essa coleção Magic. Que pra mim é uma coleção mágica, sim. Gente, esse perfume é apaixonante. Apaixonante. Se você gosta de perfumes que tem essa pegada mais... Cheiros que não existem, sabe? Cheiro que não tem na natureza. Você vai amar esse perfume. Porque ele realmente tem esse nome de diamante líquido. Tem muito dessa pegada. Mas isso é uma coisa que não te lembra nada que é muito natural. Não é ruim e não é artificial. Mas não é um cheiro que você encontra na natureza. Esse perfume dele, antes das notas, eu acho que entender os acordes faz mais sentido do que as notas. A gente tem aqui almiscarado. Aí a gente tem o floral e o rosa que, pra mim, sinceramente, pro meu nariz a gente pode pular. Então a gente vai dar um almiscarado pra o fresco, atalcado, floral branco. Esse perfume é muito atalcado. Mas pensa num cheiro de um banho bem refrescante com um sabonete mais pro neutro do que um sabonete floral, rosado, cremoso. Um cheiro de um sabonete um pouco mais compartilhável. Mas que, por exemplo, se você vai muito ao hotel, o sabonete que eles entendem como compartilhável é o cítrico. Não é necessariamente isso. Isso daqui é um cheiro de sabonete limpo. De um sabonete clean. De um sabonete neutro. Ah, gente, que coisa maravilhosa. Como se fosse de um banho de banheira, sabe? E eu sei que, ai, Maria Leonora, banho de banheira pode ser qualquer cheiro. Mas se você parar pra pensar num cheiro de banho de banheira atalcado, é esse cheiro aqui. Isso daqui tem cheiro de banho, de gente limpa, de gente asseada. Ele não vai te dar o cheiro de rosas. Ele não vai te dar o cheiro de flores. Não vai te dar cheiro de, que mais? De frutas, de cítrico, ele vai te dar um cheiro de limpo, de neutro, de clean. E também não é um cheiro de neutro de aquático. É um cheiro de limpo, é isso? Pega um sabonete líquido, mas sem cor neutro ali, é mais ou menos aquele cheiro. Eu vou ler as notas. Por curiosidade, eu não reconheço as notas nesse perfume, tá? Pimenta rosa, peônia... Água da peônia, água da peônia, rosa búlgara, jasmin, ylang-ylang, almíscar e patchouli. Não, gente, não. Se falasse pra mim, ah, pirâmides desse perfume, colocou no fragrante que errado, era de um outro perfume. Eu ia falar, ah, faz mais sentido. Gente, é muito cheiro de limpeza. É isso, é um cheiro de almíscar transparente, limpo. Não tem muito mais o que mais falar. Eu amo esse perfume. Se você falar, gente, mas é impossível. Eu fiquei mega curiosa, mas tá impossível de encontrar esse perfume. O Bubble Bath, da Réplica, tem um cheiro que vai no mesmo perfil, tá? Que é um cheiro de banho limpo. É um cheiro de sabonete neutro. Sabonete líquido neutro. Mais ou menos isso. É que o Bubble Bath, ele vai um pouquinho mais pro azulado, por aquela coisinha meio aquamarine. Mas esse daqui, não. Esse daqui fica no neutro do neutro mesmo. Liquid Diamonds, da coleção Magic, de Victor & Roth. E o último perfume que a gente tem aqui, que todo mundo conhece, é... Gente, no nosso Brasil brasileiro, um boticário que eu amo tanto, estamos falando do atalcadinho da casa. Glamour Miríade, de O Boticário. Aqui, ele em toda a sua glória. Ai, como eu amo esse perfume. Jesus Cristo. Como eu amo esse perfume. Se você assistiu o meu vídeo de quando ele chegou, você vai falar Como assim você ama esse perfume, garota? Você falou que não tinha gostado, que ia ter que se acostumar, que não sei o que, não sei o que lá. Que você tinha gostado mais do outro, mais do Glamour, que eu comprei o Glamour. Eu, Glamour Miríade. Gente, hoje em dia eu acho o meu Glamour ok. Mas eu amo o meu Glamour Miríade. Eu só não entendo porque ele chama Glamour, porque eu nunca nem penso nesse nome. Eu chamo ele de Miríade. Gente, que perfume maravilhoso. Fica pra sempre. Eu não posso passar muito. Porque senão ele me sufoca. Gente do céu, esse perfume é muito bom. E eu entendo. Vamos lá. Eu entendo. Eu entendo porque que as pessoas amam tanto esse perfume. Que ele tá sempre no ar pra trabalhar. Ai, no perfume limpo. Porque ele é um cheiro de limpeza. Eu não acho que ele é necessariamente cheiro de talco. Mas eu definitivamente acho que ele é um cheiro de limpeza. A diferença desse daqui e do Liquid Diamonds pra mim. É que esse daqui tem um cheiro muito mais forte. Nesse negócio de sabonete, sabe? Até meio que eu não quero falar artificial. Mas você sente esse cheiro que não é natural. Que não existe na natureza. Muito mais aqui do que no Liquid Diamonds. Liquid Diamonds é um pouco mais sutil o perfume. E esse daqui eu não acho que é sutil. Pra mim ele tem um cheiro de sabonete glicerinado, sabe? Que é aquele cheiro bem forte. As notas que a gente tem aqui, se é que precisa, né? Vocês devem ter decorado já. Ameixa, pêssego, bergamota, mandarina. Não sinto nada disso. Não sinto nele frutado nada. Folha de Canela, jasmin, liri do vale. Liri do vale eu sinto bastante. Âmbar, sândalo, almíscar e baunilha. Não sinto nada de baunilha, nada de âmbar. Muito almíscar, definitivamente. Eu sinto também um jasmin, mas eu sinto um jasmin mais artificial nele. E talvez uma folha de canela. Eu não sei qual é o cheiro da folha de canela. Eu não sinto nada verde aqui. Sinto alguma coisa verde? Não. Ai, como eu amo este perfume. Gente, é super difícil de explicar. Se você nunca cheirou o Glamour Miríade, vai no Boticário, gente. É muito difícil de explicar pra mim. Porque se eu falar floral, você vai imaginar uma coisa. Se eu falar limpo, você vai imaginar outra coisa. Mas o cheiro que esse perfume me lembra é um cheiro de sabonete glicerinado. Sabonete de glicerina. Só que se você imaginar o sabonete de glicerina da Febo, É totalmente diferente... Não é totalmente diferente, mas no Febo tem um cheiro mais característico, né? Porque tem o de glicerina, de não sei o que... O de glicerina, nananã... E a glicerina em si já tem um cheiro diferente. Que lembra isso. Mas isso daqui tem um cheiro mais sharp do que uma glicerina. Glicerina ainda é mais floral do que o cheiro que tem aqui. Que não é um cheiro que existe na natureza pra mim. O cheiro mais forte, o que realmente me faz ser apaixonada pelo Miríade, É um cheiro que não existe na natureza. Eu acho que é por isso que pra mim é difícil descrever. Apaixonada, gente. Eu sou apaixonada. Tudo que eu disse naquele vídeo, Que eu ia ter que acostumar, que eu ia ter que não sei o que, Eu já acostumei, eu já amo. Eu só não posso usar muito dele. Porque ele na minha pele acontece. Ele é uma bomba. Ele fica horas o dia inteirinho. O dia inteirinho cheirando limpinha. De banho tomado. Ai, maravilhoso. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de atalcados limpinhos. Deixe seu comentário aqui embaixo em outros perfumes que também são atalcados. Que também dê essa sensação de limpa. Que prolonga a sensação de banho, tá? Deixe aqui nos comentários pra mim. Um beijo. Até a próxima. Dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau.